Black Ops 6 me surpreendeu demais e eu vou dizer, acho que é um dos melhores COD dos últimos tempos, viu mano? E aí meus queridos, tudo bem? Eu sou o Patife e hoje o vídeo de primeiras impressões do COD Black Ops 6, tá? Me empolguei de um jeito que eu não me empolgava com o COD há muito tempo. Eu joguei ontem em acesso antecipado por conta daquela mudança de conta, né? Então eu coloquei que eu moro em Nova Zelândia e aí podia jogar antecipadamente pelo Game Pass. Esse é um COD que sai no Game Pass, ditas de passagem, né? Faz alguns anos que eu sempre gosto da história do COD, eu acho ela sempre legalzinha, tem personagens legais. O multiplayer sempre me pega um pouquinho no começo e tudo, mas eu não sou mais aquele cara fanático por COD, né? Eu lembro da época do Warzone, por exemplo, né? Eu tive épocas que eu fui muito viciado no COD. O COD foi um dos primeiros jogos que eu joguei em multiplayer online, assim, na Xbox Live. E, mano, então assim, eu sempre tive um carinho muito grande, sempre fui jogando muito. E aí, cara, faz uns anos assim que eu não me envolvia muito, vocês sabem que eu não tô muito mais na vibe competitiva, muito na vibe de PVP, enfim. E a história do COD sempre foi aquele negocinho e tal, sempre um visual muito bonito. Eu acho que o último que eu pirei muito mesmo foi o MW1, sabe? Tipo, eu pirei o MW1 no lançamento na campanha, pirei no multiplayer, aí veio o Warzone. Então, assim, foi uma época que eu acho que eu sempre gostei do COD, aí eu tive um mergulho muito longe, muito fundo no COD. E aí, depois, eu me afastei um pouquinho, fui sempre acompanhando mais a distância e tal. Mas, cara, o Black Ops 6, eu estou impressionado. Eu não sei se é porque, tipo, eu passei muito tempo longe de COD, tá? E, de novo, são primeiras impressões, né? Mas, ontem, quem viu minha live, tem minha live aí também. Eu joguei um pedação da história do modo campanha. E a campanha, muito boa. Eu não sei pra onde vai desenrolar. Eu acho que eles deram uma volta ali com o Adler, mas, enfim, não vou me aprofundar muito nisso pra não dar spoiler. Mas, a história é muito legal, o modo campanha é muito legal. Porque eu acho que é a primeira vez que eu senti um pouquinho de inovação no COD, sabe? No modo campanha, as campanhas, antigamente, elas estavam muito, tipo, pô, andar em linha reta, trocando tiro, andar em linha reta, trocando tiro e ver a história. E essa não, cara. Eles colocam vários pequenos elementos que dão uma impressão de que você está sendo um pouquinho mais... As suas decisões estão influenciando um pouco na história, sabe? Então, por exemplo, a gente customiza a nossa base. E não é como se você customizasse muito, não é como se você, nossa, mudasse. Não. Mas, pô, você constrói um cômodo, aí você pode liberar um upgrade pro seu personagem, você pode liberar um upgrade pra sua arma, né? Ali dentro também tem algumas recompensas que você pode liberar pro multiplayer, né? Então, projetos de armas, skins e tudo mais. Então, essas coisinhas... E, cara, tipo, são detalhes, sabe? Você vê explícita a vontade deles ali de fazer um negocinho diferente. Tem uma missão, por exemplo, que eu joguei ontem, que é no mapa do deserto. E é... Eu acho que é na Afeganistão, se não me engano, é a missão. E ela é um mundo aberto, tá? E como assim ela é um mundo aberto? Cara, o jogo te coloca lá numa base central, te coloca vários objetivos ao redor e você vai resolver um objetivo de cada vez. É super simples, tá? Não é nada muito complexo, não. São, tipo, você chega num lugar e tem uns inimigos que você mata, você liberou sua missão. Aí você ganha um upgrade. Aí um dos upgrades, por exemplo, que você ganha é o helicóptero. Então, a partir dali, você pode usar o helicóptero pra invadir as outras bases, sabe? Você vai fazendo tudo isso pra depois chegar... Pra voltar a uma maneira mais linear. Isso é só uma missão, tá? Uma missão que eu, pra fazer tudo ali, levei, acho que mais de uma horinha ali. Uma horinha e pouco, quase duas horas. Então, assim, cara, foi muito legal. De novo, apesar da simplicidade, eu sinto que a campanha, eles tentaram colocar inovações em mecânicas, sabe? Não só ficar numa história chocante, não. Foram algumas inovações mecânicas. É bem simples, cara. Não é nada que você não vê outros jogos. Mas estando dentro do COD, fica bem divertido. Fora que a qualidade visual da campanha de jogos, assim, tá um negócio que a gente não tem o que falar, tá? O jogo está muito bonito. E é impressionante também o fato de que está no Game Pass, né? Então, eu acho que vai ser um COD extremamente popular, porque a galera vai pegar o MW3 no Game Pass. E agora também a gente vai pegar o Black Cop 6, né? Eu mesmo ontem joguei pelo Game Pass, apesar de ter recebido aqui da Battle.net, pra jogar antecipado, o melhor jeito era pelo Game Pass. Então, assim, cara, foi muito, muito, muito divertido, né? Depois que eu fechei a live, eu fui jogar o multiplayer, porque eu adoro o multiplayer do COD. É um negócio que me pega bastante. E, cara, a princípio está muito bom, tá? O COD, ele tem um negócio que a comunidade destrói muito ele. Desculpa a comunidade do COD, mas é verdade, né? O que acontece é que, normalmente, o meta do jogo desbalanceia. Não demora pra ele desbalancear, a galera descobre uma, duas armas muito fortes e todo mundo joga com essa arma. Foi até por isso que eu parei de jogar Warzone, né? Porque teve metas que eu não queria mais acompanhar. O multiplayer do COD, ultimamente, ele estava tão vinculado ao Warzone que era um bagulho meio tipo assim. Ou você tem o multiplayer pra upar a arma meta, ou você fica em desvantagem, né? Isso foi o que me avastou do jogo. A princípio, a minha primeira experiência foi muito boa até o jogo lançar, né? Aí o jogo lançou, caiu, aí eu fui dormir, tudo bem, tava tarde. Mas hoje eu joguei mais uma partidinha aqui. O servidor tá estável de novo. E, cara, muito gostosa a partida, tá? Gostei dos mapas que eu joguei. São mapas com uma rotação legal, com verticalidade bacana, com estratégias diferentes. Eu sinto que a galera tá meio objective-minded, assim, sabe? Tá todo mundo meio focado em ganhar, em fazer o objetivo. Daqui a pouco também isso muda, tá? Daqui a pouco a comunidade começa a parar de fazer o objetivo e só começa a farmar kill pra upar as armas. Mas, enfim, como eles voltaram também com o sistema de prestígio, eu acho que pegou uma galera do Old School que tá afim de fazer os prestígios, né? Eu vi um cara que tá em maratona de live até ele pegar o Prestígio Master. Então, eu não sei, mano. Eu joguei o multiplayer ontem e ele me deu um gostinho de nostalgia, por mais que seja tudo novo, sabe? Configurei minha primeira arma, fui upando ela tranquilo. O jogo, como tá todo mundo ainda aprendendo o tal do meta, acho que o jogo ainda tá bem legal. Então, assim, é uma primeira impressão muito positiva, né? É óbvio que isso pode mudar daqui dois dias e virar o pior COD da história, tá? Isso acontece com frequência. Mas, a princípio, eu tô aqui trazendo a minha primeira impressão. A minha primeira impressão do jogo é muito positiva. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Eu achei que eu fosse jogar, tipo, um pouquinho e parar, mas, mano, hoje eu acordei. A primeira coisa que eu fiz foi, tipo assim, pô, mano, vou jogar um CODzinho, tá ligado? E isso é muito doido, é uma sensação muito gostosa de ter, porque eu gosto de COD. Então, eu fico muito feliz de estar empolgado com o game, assim. Tô configurando minha arminha aqui. E vamos ver como que se desenrola. É um processo que tem que ser conversado dia a dia. O meu foco esse mês agora é o Dragon Age, né? Então, eu vou jogar Dragon Age, eu tava viciadaço no Diablo e agora o meu próximo foco é Dragon Age. Mas, cara, eu fiquei muito feliz com esse COD. Fiquei muito feliz com o fato desse COD ser Game Pass. Sinto que vai trazer uma gama de jogadores novos muito legais. E, enfim, impressões super positivas do jogo. É uma pena esse negócio de ter que ficar mudando pra Nova Zelândia, tá ligado? Eu acho isso meio chato. Eu gosto quando o lançamento é global. Ali nos horários, cacete, lança tudo no mesmo tempo. Mas, é, aí se for com certeza, o negócio de Nova Zelândia, né? É meio chato. Mas, enfim. Mas deu pra jogar ontem. E eu espero que vocês aí tenham já tido a chance de experimentar e comentar aí o que vocês acharam. Eu, enfim, de novo, queria dizer, estou otimista com relação a esse COD. As cenas que vocês estão vendo aí, majoritariamente, foram de multiplayer. Algumas partidas que eu gravei. Mas, se você quiser ver a minha campanha, eu jogando, eu zerando, eu zerando não, né? Porque eu joguei o início da campanha. Eu jogando o início da campanha. Tá aí no YouTube também. Esse vídeo perdeu a monetização, essa live perdeu a monetização, porque tem trilhas sonoras licenciadas. Muito boas, eu digo as de passagem, tá? O multiplayer, mano, toca uns rock maneiros. O mapa do estádio, eu não lembro agora de cabeça que música que é, mas é uma música que eu adoro que toca no mapa do estádio. O que mata a monetização, mas tem como desativá-la no menu, tá? Então, se você for streamer, youtuber, não esquece de abrir o menu de configurações. E lá em áudio tem lá músicas licenciadas. Desliga as músicas licenciadas, porque você não vai conseguir monetizar nada se você jogar com elas. Mas são muito boas. Então, se você for jogar em off, eu recomendo que você deixe as músicas licenciadas, porque elas são bem legais. Tá bom? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira... Não, muito raso, tá? Muito raso. O que eu posso cravar aqui é muito boa. É a campanha, apesar de não ter zerado. Não sei aonde a história vai levar. Mas a campanha é muito legal. E o multiplayer um tanto satisfatório a princípio. Pode mudar? Espero que não mude. Acredito que vai mudar. Mas espero que não mude, porque tá legal. Só que ele fica sendo balanceado, né? Mas enfim, depois comentei o que vocês acharam. Muito obrigado pelo carinho. Tenham um excelente final de semana. Um final de semana cheio de COD, hein? Tô sentindo que esse final de semana vai ser cheio de COFD. É isso, moros. Um beijo. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. E tchau.